No outro caso, durante a madrugada, um homem sem documentos foi encontrado morto após os vizinhos ouvirem vários disparos de arma de fogo. Um crime ainda não esclarecido e com poucas informações. O assassinato aconteceu em frente a uma casa que tem câmeras. Só que de acordo com a dona do local, que não quis aparecer na reportagem, os aparelhos apenas monitoram a rua, não gravam. A polícia ainda vai investigar exatamente o que aconteceu, mas a informação de testemunhas é que um carro branco teria parado ali onde está a viatura neste momento. Na sequência, entre três e quatro disparos foram dados. O que as pessoas ainda não sabem, e a polícia também não, é se o carro branco pertencia à vítima ou aos dois criminosos que foram vistos por testemunhas. A dupla fugiu com o veículo e a polícia foi chamada ao local. Não foram encontrados documentos com a vítima, o que dificulta o trabalho de identificação. Mesmo na madrugada, por ser véspera de feriado prolongado, a Avenida dos Vianas estava movimentada.